Música Tradição na comunidade, a cerimônia do chá Hatsugama celebra o início do ano novo. Muito elegante na forma e conteúdo, dessa vez contou com a participação de entidades co-irmãs. O primeiro grande evento do ano é um evento de gala como sempre, a cerimônia do chá. Esse ano comemorando 110 anos da migração japonesa, juntou as novas entidades, junto com a Associação do Keban do Brasil e o Centro de Chá do Uracenque do Brasil, fazendo seu tradicional Hatsugama e seu Hatsuki, que é a primeira flor do ano. Explicando melhor, professor, esse Hatsugama é a cerimônia do chá? Hatsugama é a primeira cerimônia do chá. No Japão diz a tradição de usar Hatsu, Hatsugama é a primeira cerimônia, Hatsuki é a primeira flor do ano. E tem várias outras atividades. Então, como esse ano é um ano festivo para a colônia e para nós descendentes de brasileiros, comemoramos esse ano com grande alegria. Muito bem, agora, professor, qual é o significado mais profundo dessa cerimônia mais tradicional, da cerimônia do chá e também do ikebana? Eu acredito assim, começar o ano, estudando o seu interior, querendo aprimorar o ano, então a flor, o chá, para dar o início a uma nova caminhada do ano que se inicia. Muito bem. E nós estamos mostrando um arranjo de ikebana muito lindo, feito pelo professor Edson. Pode dizer assim sobre o significado desse arranjo, professor? É, eu pensei como esse ano também, na Europa, chinês, japonês, né, é o ano do cachorro, né, e também é meu ano, então esse ano também é meu ano, né. Então nós somos cachorros. Do cachorrinho, sabe? É, aí como parece o fox face, parece cachorro, né, então eu procurei usar ele para dar esse ar festivo, né, e como se fosse um cartão de ano novo. A cerimônia do chá tem quase 500 anos de história no Japão. A sua prática antecede as artes tradicionais japonesas, como a cerâmica, arquitetura, vestuário, ikebana. E aí, sensei, esse ano fez tudo junto com várias entidades, né, ficou mais bonito, né, maior, né. É, sete entidades, consolado, chibori, total nove entidades vai juntas, né, é, Hatsu Gama, Hatsu Ike, 110 Anos Shikai Kaisiki,それka Sinnen Shikugakai, todos são juntas. Ah, bem, comemoração de ano novo. É, ano novo, é, isso. Sensei, esse ano é muito especial porque é comemoração dos 110 anos, né, então vai ter muita festa e o centro de chá vai estar junto, né. Com a cerimônia do chá, abriram-se as comemorativas As comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil Cerca de 400 personalidades prestigiaram o evento inaugural É uma festa bonita, né, Kanegosan? Primeiro, cerimônia do chá, festa bonita e elegante Sabe, há 110 anos de punkyomas Eu acho que essa divulgação de cultura oriental japonesa Antigamente, simplesmente, era um evento meio exótico Mas depois de tantos anos, acho que a cultura japonesa Já ficou bem realizada aqui no Brasil Muitas vezes, essa cerimônia de chá A pessoa pensa que o chá é amargo O evento é meio aquele duron, essas coisas Mas essa cerimônia, de verdade, é o maior evento de cultura japonesa Artistas têm bastante sensibilidade, né? Sensibilidade superior do que a gente, muito grande E a gente é alegre, viu? A gente é alegre A presença mais saudada foi a do prefeito João Doria Admirador da cultura japonesa e da comunidade Doria integra-se às comemorações dos 110 anos Que possui ser prefeito desta cidade É um orgulho ser prefeito da maior cidade japonesa fora Rádio TV Niquei, ao lado do prefeito João Doria Que veio prestigiar esse Hatsugama A primeira cerimônia do chá do ano de 2008 Prestigiando, né? Uma alegria, né? Muita alegria, muito grande Abrir o ano prestigiando a comunidade japonesa Essa imigração de 110 anos Que ajudou a construir a maior cidade do país A maior cidade da América Latina E a maior cidade japonesa fora do Japão Que é São Paulo E a contribuição ao país como um todo Prefeito, a cidade está se integrando Às comemorações dos 110 anos Quais são as ações que vocês estão Pretendendo realizar nessas festividades? São muitas as ações Sobretudo com a comunidade diplomática japonesa E a comunidade empresarial Começando no bairro da Liberdade A recuperação física, institucional E urbanística do bairro da Liberdade Em conjunto com empresas japonesas Que vão ajudar a co-patrocinar Estas atividades E os programas também Que é a Japan House Que é uma instituição de grande importância Aberta o ano passado Aqui em São Paulo Na Avenida Paulista E outras celebrações que ocorrerão Inclusive no Parque do Carmo Que já tem uma tradição também Da cerejeira Da festa da cerejeira Entre outras Muitas iniciativas que ocorrerão Aqui na cidade de São Paulo Muito bem A comunidade Nikkei está contribuindo bastante para o Brasil É verdade E o senhor também gosta de cultura japonesa Muito E está pensando em colocar assim Cultura japonesa, educação japonesa Aplicando para a educação brasileira Muito Eu tenho um apreço especial Entre muitas outras Pela disciplina dos japoneses Os japoneses são disciplinados São orientados São educados E muito focados E isto fez a transformação do Japão No pós-guerra E fez o Japão uma potência Determinação, trabalho, disciplina A confiança na tecnologia E o investimento na educação Investimento nos jovens japoneses A Rádio ETV Nikkei Estará cobrindo todos os eventos comemorativos Dos 110 anos da imigração japonesa Até a próxima E a próxima A CIDADE NO BRASIL